O presidente do Poder Judiciário do Estado da Bahia, desembargador Nilson Soares Castelo Branco, recebeu na sala da presidência a nova mesa diretora da Unicorp, Universidade Corporativa do PJBA, para assinatura do termo de assunção. Outros desembargadores, juízes e servidores também prestigiaram a solenidade no gabinete da presidência. O novo diretor-geral da Universidade Corporativa, desembargador Mário Albiani Jr., falou do desafio que tem pela frente. Eu digo, assumindo a Universidade Corporativa como diretor e de forma singela, agradecendo e dizendo que tenho muita honra de ocupar esse cargo, que pretendo dignificar, junto com todos os outros que integram a diretoria, faremos uma gestão conjunta. Devo dizer que é uma honra e um grande desafio que eu assumo. Presidente Nilson Castelo Branco, é um desafio pela forma com que se encontra a Unicorp hoje. Vossa Excelência colocou a Unicorp num patamar de evidência, com tantos projetos que foram executados, que orgulha todo o poder judiciário do Estado da Bahia e nos orgulhou nacionalmente com o selo mais alto do Conselho Nacional de Justiça. Então, é com essas palavras que eu gostaria, de forma objetiva, dizer muito obrigado pela confiança em sucedê-lo. O vice-diretor da Unicorp, desembargador José Aras Neto, dá continuidade ao trabalho que desenvolveu no BN 2020-2022. Eu quero ratificar a alegria de poder fazer parte mais uma vez da gestão da Unicorp, na qualidade de vice-diretor, contribuições próprias, conforme inclusive já instituído desde a gestão passada. E dizer que tenho plena consciência do desafio, como bem colocou o nosso novo reitor, meu professor Mário Albiani, para fazer valer uma gestão ao menos próxima do nível de qualidade do que fez o nosso tão eterno reitor, magnífico reitor, agora presidente e querido mestre e o presidente Nilson Castelo Branco. Então, agradeço a confiança, presidente. E devo dizer também que conto com a colaboração dos servidores, enfim, de todos para fazermos valer essa missão institucional da Unicorp. Muito obrigado. O presidente Nilson Soares Castelo Branco não economizou nas palavras, exaltando as qualidades da antiga e da nova mesa diretora. Ao longo desse período, verificamos uma universidade que se firmou nesse período tão triste da pandemia, como um centro de saber que foi ao encontro da sociedade. Um Tribunal de Justiça da Bahia que, através da Unicorp, fez valer o significado de que nós nós não somos um tribunal encastelado em uma torre de marfim. Tenho certeza que, na direção da Unicorp, a pessoa de Mário Albiani Júnior, junto com Zé Aras Neto e o coordenador Paulo Roberto, vão disseminar aqueles três elementos que forjaram o perfil da nossa universidade democrática, plural e transversal. uma universidade polifônica, poliédrica, de várias faces para fazer com que os mais variados tipos de conhecimento sejam trazidos para o debate e, sobretudo, magnífico retorno, com a liberdade de cátedra, para que tenhamos condições de, efetivamente, democratizar o nosso poder judiciário. Eu tenho certeza que todos os senhores irão acrescer ao que foi feito a nossa universidade. de modo que eu fico muito feliz e desejo que, no mandato de todos, mais uma vez, a universidade corporativa seja coroada de êxito. Ainda houve a assinatura do decreto que instituiu o Conselho Editorial e Científico da revista entre aspas. O desembargador João Augusto Pinto fez questão de agradecer a confiança e o alcance do editorial no Brasil e na América Latina. Presidente, eu só tenho a agradecer penhoradamente pela confiança em mim depositada. E devo dizer que a revista, entre aspas, hoje é, sem sombra de dúvidas, uma representante não só da nossa Unicorp, mas do próprio Tribunal de Justiça, espraiando por todo o país e pelo exterior a sua divulgação, que é merecedora de aplausos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E isso se deve à equipe extraordinária que foi formada, sob o seu comando, magnífico reitor da Unicorp. Então, todos nós, servidores, magistrados, estamos imbuídos do propósito, agora sobre a gestão do magnífico reitor Mário Augusto Albiani Alves Júnior, a dar continuidade a esses trabalhos. Mas sempre louvando, sem perder de vista, o nosso desembargador Lorival Almeida Trindade, que fez uma gestão democrática transparente, mas no particular, principalmente, louvando o seu extraordinário trabalho como reitor da nossa Unicorp. Muito obrigado, parabéns, presidente. Fico muito feliz pelo desembargador Augusto Pinto em aceitar dar continuidade ao seu magnífico trabalho como coordenador da revista, entre aspas. Vossa Excelência é um homem vocacionado para o saber. Vossa Excelência, antes de ser desembargador e magistrado, foi um parlamentar, mas aquele parlamentar que convivia diretamente com o povo. Daí, a sua capacidade de compreender, de assimilar o perfil da nossa sociedade. Vossa Excelência, eu agradeço por tudo que fez por essa revista, que foi um braço da Unicorp. Então, desejo a Vossa Excelência também êxito na sua nova missão, que, na verdade, é uma continuidade em ascendência, que vai ter grande serventia para a nossa Universidade Corporativa. Na sequência, o desembargador Mário Albiani Jr. assinou a portaria que designou o coordenador-geral da Unicorp, o juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira. Muito me honra, nesse momento, a ser convidado para a tão digna missão. Farei o possível para poder honrar e dar continuidade, procurando sempre o melhor para a nossa Universidade, que tão bem conduzida foi na gestão do desembargador Nilson Castelo Branco. A equipe que hoje está lá, desembargador, conheci, tive a oportunidade de conhecer ontem e fiquei surpreso com a qualidade, a simplicidade e o empenho demonstrado naquela oportunidade por todos da equipe. O senhor está de parabéns e o desembargador Mário, que está herdando essa herança digna, juntamente com o desembargador Aras. Nosso compromisso fica maior ainda e o desafio nós sabemos que é de todos. Eu agradeço empenhadamente a toda a mesa diretora, do tribunal, a Unicorp, aos diretores e só tenho a dizer muito obrigado e farei o possível para honrar.